Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia. O número de telefone 193 da unidade do Corpo de Bombeiros está fora de operação desde o último sábado. No mesmo instante que perceberam que estava fora de operação, os integrantes da equipe de plantão fizeram contato com a empresa Oi, de comunicação. Foram feitos todos os protocolos necessários para ser solicitada a solução do problema. Foi feito o compromisso da empresa de solucionar. E, segundo a informação que a gente colheu aqui na unidade, portanto, na manhã de hoje ou início da tarde, esse problema será solucionado. Enquanto isso, está disponibilizado para a população. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Aqui no sol é ruim, Donado, mas eu vou ler para vocês. É 86, o código 94242166, é o telefone administrativo, mas que também será operacional enquanto durar a falta de operacionalidade do 193. Então, passada a informação, você que precisar dos relevantes serviços dos meninos e meninas aqui do Corpo de Bombeiros, tem esse número que nós disponibilizamos, você anota, tomara que não precise, mas se precisar, liga. Quando tiver normalizado o 193, nós vamos pedir o pessoal do Bombeiros que nos informe para que a gente possa repassar a informação para vocês. Número de emergência, sempre é bom você ter pronto, né? Nunca é bom precisar, mas sempre é bom ter. A vocês que nos acompanham, muito obrigado. Minha amiga Dete Carvalho, Ismênia Costa, bom dia para vocês. E a todos, bom dia, muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Boa tarde, Jota C, 24 horas com você.